Salve salve meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um gravado na história do canal TQSP O canal que traz pretos inspiradores e suas histórias inspiradoras Mas pra que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda E você, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações Porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes E o gravado na história de hoje, traz a história de uma mulher muito importante na luta do movimento negro Vamos conhecer a história dessa mulher? Lélia Gonzalez foi uma importante intelectual e ativista brasileira Considerada a primeira mulher negra a se dedicar aos estudos da raça e gênero no Brasil Lélia desenvolveu forte pesquisa e militância nessa área Assim, tornou-se indispensável para refletir sobre o papel da mulher negra na sociedade brasileira Bem como o próprio movimento negro Trazendo sempre uma perspectiva popular e humana Assista na cidade de Belo Horizonte Filha do ferroviário Acácio Joaquim de Almeida E de Ursinda Serafim de Almeida, uma empregada doméstica indígena Era a penúltima de 18 irmãos Entre eles, o jogador de futebol Jaime de Almeida, que jogou pelo Flamengo Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1942 Concluiu os estudos básicos em 1954 Na tradicional instituição carioca Colégio Pedro II Seus primeiros trabalhos foram como empregada doméstica e babá O que já nos dá uma dimensão de sua vivência como integrante da base da pirâmide social Ocupada principalmente pelas mulheres negras Mesmo com dificuldades, graduou-se em História e Filosofia pela Universidade do Estado da Guanabara Atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro E trabalhou como professora da rede pública de ensino Fez mestrado em Comunicação Social No doutorado, se especializou em Antropologia Política Começou então a se dedicar às pesquisas sobre a relação de gênero e etnia Foi professora de Cultura Brasileira Na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Onde chefiou o Departamento de Sociologia e Política Atuou como professora de Ensino Médio No Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira Ao EG, atual UERJ Nos anos finais da década de 1960 Fez de suas aulas de Filosofia Espaço de Resistência e Crítica Político-Social Marcando definitivamente o pensamento e a ação dos seus alunos Em 1976, Lélia Gonzalez se tornou professora da Escola de Artes Visual No Parque Laje Convidada para lecionar o curso de Cultura Negra Ajudou a fundar instituições como O Movimento Negro Unificado, o MNU O Instituto de Pesquisa de Culturas Negras, o IPCN O Coletivo de Mulheres Negras, Nizinga E o Olodú Sua militância em defesa da mulher negra Levou-a ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher O CNDM No qual atuou de 1985 a 1989 Foi candidata a deputada federal pelo PT Não se elegendo, mas ficando como primeira suplente Nas eleições seguintes, em 1986 Candidatou-se a deputada estadual pelo PDT Novamente, não se elegendo E ficando como suplente Seus inscritos, simultaneamente permeados pelo cenário da ditadura política E da emergência dos movimentos sociais São reveladores das múltiplas inserções E identificam suas constantes preocupações Em articular as lutas mais amplas da sociedade Com as demandas específicas dos negros E, em especial, das mulheres negras Uma das primeiras obras publicadas pela ativista Foi o artigo Mulher Negra, um retrato E na década de 80, publicou seu primeiro livro Lugar de Negro A obra trouxe um panorama histórico do modelo econômico de 1964 A inserção da população negra nesse cenário E o resgate histórico dos movimentos sociais negros Publicou em 1987 o livro Festa Populares no Brasil Onde registra as festas populares espalhadas pelo Brasil Traduzindo a diversidade das manifestações culturais De culto religioso ou não Além da festividade A obra mostra os laços indissociáveis entre Brasil e África Lélia morreu no dia 11 de julho de 1994 Aos 59 anos Vítima de um infarto em sua casa no Cosme Velho Na cidade do Rio de Janeiro A filósofa estadunidense Angela Davis Ao visitar o Brasil em 2019 Afirmou que os brasileiros Precisam reconhecer mais a sua própria pensadora Lélia Gonzales Uma das pioneiras nas discursões sobre relações de gênero, classe e raça no mundo E disse Angela Davis Por que vocês precisam de uma referência nos Estados Unidos Eu aprendo mais com Lélia Gonzales do que vocês comigo Resumiu Angela Davis O legado que Lélia Gonzales deixou É enorme e essencial na construção da filosofia teórica e prática De movimentos antirracistas e feministas Com posicionamento alinhado Com posicionamento alinhado à luta de classe Lélia Gonzales A mulher que revolucionou o movimento negro Lélia Gonzales Tinha que ser preta Muito obrigado Lélia